A iluminação faz toda a diferença no seu ambiente. Agora o melhor lugar para você achar o que você quiser com as melhores negociações, NR Iluminação. Não é, Rosane? Isso, Luciana. Aqui você vai encontrar muita opção, as melhores propostas, tudo o que você precisa para deixar a sua casa agradável. Mas se você quiser para a sua loja também, nós temos peças. Inclusive com profissionais que vão te ajudar a fazer um projeto luminotécnico ideal para o seu ambiente. Agora, negociação é com a NR Iluminação. Nós temos duas formas de pagamento? Isso, duas formas facilitadas. Nós negociamos com você e o nosso preço você pode fazer em até 10 pagamentos. 10 pagamentos sem juros. Agora, quer um pouquinho mais de prazo? A NR tem para você. Claro que nós temos uma outra proposta. Você pode fazer em 5 vezes com a primeira para 60 dias. Gostou? Então corre para a NR Iluminação. Fica onde, Rosane? Rua General Glicério, 4706. Telefone da loja para a gente ligar? 17-3233-6458. Sua casa, seu escritório, seu ambiente iluminado mais bonito é a NR Iluminação. Então vem para cá. Sao? Sao?